Sim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo, certo de tudo Bom dia! Bom, minhas princesas, eu vou começar um vlog no meu final de semana Eu postei os últimos vlogs e eu vi que vocês amaram, que vocês gostaram, curtiram, não sei o que E eu fiquei muito feliz, porque eu amo gravar vlog pra vocês E sempre que me pedem vlog, eu falo assim Ah, mas vocês querem, mesmo da rotina, mesmo do dia a dia E sim, vocês querem, então eu vou gravar muitos vlogs, podem ficar tranquilas com isso Bom, eu acordei 20 pras 10, nós temos um café da manhã marcado com os amigos nossos da igreja E depois nós temos almoço com o meu sogro, depois temos um monte de coisa Então acompanhem aí o nosso feriado Olha a minha mãe tirando selfie do povo, ó Tô dando aqui, ó, tô dando aqui Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! A gente vai tomar café da manhã, vou mostrar pra vocês o que é a mesa que a minha mãe arrumou Então, agora a gente tava aqui embaixo gravando uns takezinhos pro nosso ideia Um vídeo de chamada O nosso culto de jovens, muito legal Vocês estão convidados, quem quiserem, dia 30 de... Quem quiserem, não Quem quiserem ir 30 de maio 30 de abril 30 de abril Às 18h30 Nova Major Carlos Delprete, número... 531 531 Então é só ir lá que a gente vai estar lá Toda essa galera aqui, ó Bom, gente, agora estamos indo lá na minha sogra buscar eles pra gente ir pro... Não sei aonde, vamos almoçar É, estamos indo almoçar, gente, não sei aonde Vamos indo embora agora E, gente, lá na... Na Daiso A gente foi lá, tipo... É... Antes era tudo... Por R$7,99, né, amor? Sim Ou R$8,99 Agora, tem coisa de R$10, R$20 Eu não gostei, achei estranho Porque não vale isso, entendeu? Tipo, às vezes parece que as pessoas... Né? Pronto, aí deixamos eles, né, amor? Sim E agora estamos indo lá... Olha, eu estou brilhando Estou indo lá pra ver minha madrinha, gente Que vai ser... Nossa madrinha Ela foi nossa madrinha de casamento E faz tempo que a gente vai ver ela E ela veio hoje na minha mãe Aí a gente vai ficar lá um pouquinho São quatro horas Agora a gente tem compromisso às cinco Nossa, hoje a gente não parou, hein? Mas tá gostoso É gostoso Vem com nós E aí Aqui, aqui A madrinha Oi E a Tidinda também É foto ou assim? É Tidinda E a Bia e a Gugu Também estão aqui E a minha mãe Eu aqui de novo Partiu cinema Olha aí o Ciboné Olha aí o Ciboné Olha aí o Ciboné Olha aí o Ciboné E aí a gente tivesse uma comédia Que a gente tava curioso pra ver, né amor? Yes Agora aqui Seja muito legal Nossa, mano Gente, já estamos no cinema Todo mundo aqui Aqui, ó Aqui Agora eu vim pra pagar a luz Porque vai começar Vai começar o filme, pessoal Vamos colocar uma cena aí Tchau Princesa Cheguei em casa Tá bem escurinho Porque a gente tá aqui deitado no sofá Assistindo vídeo E já vou dormir daqui a pouco, hein? Até amanhã Boa noite Bom dia, meninas Tá bom dia, vida? Bom dia, pessoal Não é bom dia, na verdade O Vida já saiu Já trabalhou Eu fiquei na cama Conversando com as minhas amigas No WhatsApp E... Hoje é sexta Hoje é sexta-feira Não é feriado O Vida tá trabalhando Então não é feriado pra gente A gente que me endou, né? Eu não É E aí agora a minha sogra Chamou eu pra almoçar lá A gente, né? Pra almoçar lá E estamos indo Aproveitar, né, gente? Folga da cozinha é sempre bom Eu gosto Você gosta, amor? De ter folga na cozinha? Eu gosto E aí eu vou dar uma maquiada na cara Que eu não quero ficar com essa cara, não Gente, tá bem assim Abafado, sabe? Não tá sol, não Mas tá muito abafado Muito abafado mesmo Né? Sim Tá Mas agora tá ventando um pouco aqui É, gente Deixa eu me maquiar Senão não vai dar tempo Vou chegar já na minha sogra Gente, eu já almocei, ó Tá até ali a mesa que tá tirando A gente comeu rápido Porque o Thiago tinha que trabalhar A minha sogra também foi trabalhar Então a gente tá indo agora Eu vou junto com o Vida Pra ele não precisar me deixar em casa Depois acho que a gente vai Comprar um vestido pra mim Que eu tenho casamento amanhã Eu não tenho roupa ainda Prontinho, gente A gente já foi Já saiu Já acabou A Vida já tá indo embora Né, amor? É Passei agora Gente, eu não filmei lá Porque é local de trabalho do meu marido Não o meu Não, eu filmava assim E agora nós estamos indo embora Na verdade eu quero ir lá no centro Na Marisa Ver meu vestido Passamos a banquinha de jornal Pra pegar F47 Pra pegar adesivo de carro Que a gente acha super fofo No nosso primeiro carro a gente teve E agora a gente quer colocar nesse tamanho Aqui, gente Compramos Tchau Encontrei o vestido E ainda tava com desconto Yay, né amor? 25% de desconto em toda a loja Marisa E ainda o meu vestido saiu mais barato do que tava lá E com desconto É, vou fazer vídeo de comprinhas pra vocês Gente, eu cheguei em casa Era que horas, amor? 8 Umas 8 horas É um cochilo, gente Porque eu acordei cedo E fiquei o dia inteiro fora E me deu muita dor de cabeça, né amor? Eu também tô começando Acho que é de fome a minha A gente vai passar agora no mercado Pra eu comprar Calabresa, queijo, refri Alguma coisa pra beber E aí nós vamos ser minha mãe Eu vou fazer o macarrão lá E é isso Chegamos aqui no mercado A vida tá lá pedindo E eu ia pegar o queijo E tá cheio, né vida? Eu me engordei de novo, gente Pensei que não ia estar Não, tá cheio não Ah, tem mais gente Nossa, é esse aqui, ó Que eu gosto Do branquinho, amor Gente, tá caro o queijo lá Ela tá 6 e 15 É um absurdo Pegar o Quatá Pega o Ipanema que tá 2 Eu Mas o Quatá é Eu gosto desse Ah, amor, mas é o grande Eu sei Não, é não Qual que é? 100 gramas É assim, ó É o de 100 gramas O pequeno é de 50 Que é o que você tá levando É que é a metade do pranjo Na verdade, vai ser quase a mesma coisa Se você levar o grande desse Ah, leva o Vigor mesmo, vai Gente, eu vou levar o mesmo É que ele é grande Tá vendo as unhas Vou passar esse daqui, ó Beijo da Risky Bom dia, minhas princesas Hoje é sábado E hoje é o dia do casamento da Ju Que eu vou ajudar Vou meio que assessorar Assim, tipo Na entrada das madrinhas Dos pais Eu faço isso E então E também sou convidada Né? Mas hoje eu vou me organizar Pro casamento Então Eu vou arrumar aqui o quartinho Mas antes de tudo isso Eu vou editar um vídeo Que hoje é sábado E eu falei que nós teríamos vídeo Na quarta e no sábado Então eu vou editar o vídeo E primeiro eu vou organizar aqui Porque eu vou editar aqui no quartinho Então eu gosto de estar sempre organizadinho Gente, meu computador precisa atualizar Tive que desligar Ah, vai demorar um monte aqui Gente, já fiz o almoço Bem rapidinho Corri Já são quase duas horas da tarde Deixa eu ver São duas horas da tarde Eu acabei de editar o vídeo agora E eu tenho que descolorir o braço Porque eu não quero ir com o braço pretinho, né? Quero descolorir agora E vou fazer meu cabelo ainda E aí começar a gravar o seu ruim comigo Então O casamento começa às sete Só que eu tenho que estar lá seis e quinze Então Vamos lá, gente Que tem bastante coisa ainda pra fazer Gente, no outro vlog No outro vlog eu mostrei pra vocês Que esse olhinho Protege de arder, né? De pinicar Quando a gente passa descolorante E aí a gente passa Antes de passar Me perguntaram Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Eu uso aqui, ó Antes de passar qualquer produto Não tem nada Minha pele tá limpa Aí eu venho com o olhinho Passa como se fosse o olho mesmo Mas passa Assim, uma camada generosa Sabe? Não passa Um pouquinho não Você passa no braço todo Onde você vai aplicar o produto, né? Eu perdi meu pincel Vou mexer com essa espátulazinha aqui mesmo Terminei, gente De fazer o cabelo Agora eu vou arrumar aqui as coisas Pra gravar o seu rumo comigo Que eu quero gravar Não quero Seguir e colocar o vídeo no canal Se você ainda não viu É um ano na cozinha especial Com dois Duas receitas Um doce, um salgado Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Eu posso gravar mais vezes Então vão lá conferir Bom, gente Já estamos prontos Eu e o Vida estamos indo de preto Porque o Vida vai cantar E eu vou ajudar lá Então por isso que eu tive que comprar Um vestido preto Também foi a minha opção Ninguém pediu nada Ah, melhor, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A gente faz o culto de manhã Tem reunião às 4 horas Oração às 5 e já vai o culto da noite Mas a gente tá de boa, tá tranquilo Graças a Deus Gente Não, fui eu que comi tudo Veio pouquinho mesmo Não é McDonald's Não, mas é gostoso Meninas, já chegamos Almoçamos E agora estamos aqui descansando Minha sogra tá aqui deitada Estamos indo embora, pessoal É, galera, almoçamos, comemos carne Mas eu tô muito feliz Que nós estamos caminhando hoje, viu E agora tá gostoso, porque tá sombrinha, né amor São 3 e meia São 3 e meia, pessoal Deixa eu ver São 3 e meia, pessoal E lá vamos, ó Peguei minha aguinha Gente, já estamos chegando Agora a gente já tá chegando Eu vou tomar banho, lavar o cabelo E me arrumar pra ir pra igreja Nossa, é muito bom você almoçar, descansar um pouco e vir É, meu amor, você gostou? Eu gostei, porque você não fica estufado E graças a Deus a gente voltou a caminhar É Então semana parada é horrível, gente Eu tô desse lado da calçada Sempre que a mafinha, viu, Diágua? E eu tô desse lado da calçada porque eu tenho medo de gato Então, por isso que eu não estou pra dentro da calçada, tá, gente? É, eu sempre ponho ela pra dentro Pessoal, pessoal, pessoal Chegamos em casa E agora eu vou arrumar esse quartinho Que olha como ficou ontem que eu gravei Ficou tudo bagunçado, olha aqui Vamos arrumar Bom, gente, a gente veio aqui no açaí Tomar um... Eu vim tomar um suco Vida pegou água de coco Cadê? Eu tô fitness Olha, a gente tá fitness, gente A gente não pegou sorvete nem açaí Porque a gente já comeu muita besteira hoje Aí a gente vai tomar um suquinho Gente A gente tava todo fitness lá, né? Comendo, tomando suco Água de coco Olha onde acabamos Pizza! Mas presta atenção A minha pizza eu tô comendo é de escarola Mas tem bacon e queijo Mas o essencial é mato Então, gente, acabou a gente Até domingo, gente Até domingo, gente!